Vamos falar agora de um problema de saúde pública e também de respeito aos animais. Uma novidade vai beneficiar principalmente os cachorros. Poliana Mora tem os destaques pra gente, os detalhes também. Boa tarde, Poliana. Uma boa tarde, Melissa. Boa tarde a todos. Bom, uma decisão do Supremo Tribunal Federal liberou o tratamento para cachorros com leishmaniose. Isso acabou coincidindo com pesquisas recentes que indicam que cães infectados poderiam sim ser tratados. Até agora, a maioria tinha que ser sacrificada por causa do perigo da transmissão da doença para outras pessoas. As fotos são as únicas lembranças que restaram de Chiara. Ela tinha apenas um ano de idade quando começou a apresentar os primeiros sintomas da leishmaniose, como emagrecimento e queda de pelos. Um exame confirmou a doença e o animal foi sacrificado. A gente se sente impotente, porque é uma vida que vai embora. Um bicho que a gente se apega, que a gente gosta tanto, sabendo que podia tratar e poder ficar em casa com a gente. Cleide também perdeu um cão por causa da leishmaniose. Na época, o veterinário deixou claro que não poderia tratar o animal. Agora, o outro cachorro da família também está contaminado. Mas o fim da história deve ser diferente. O animal se torna da família, né? Pra que sacrificar se eu posso tratar? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal garante agora a possibilidade de tratamento dos cães. Eliminar permite ao dono decidir se quer ou não tratar o animal ao invés da eutanásia. Nos últimos 20 anos, 6 milhões de cães foram sacrificados no Brasil, assim que houve o diagnóstico da leishmaniose. A liberação do tratamento é resultado de muita briga na justiça. Uma portaria entre os Ministérios da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proibia o tratamento da doença com produtos de uso humano, além de prever punições a médicos veterinários que oferecessem esse tipo de serviço. No ano passado, 203 pessoas tiveram a doença no estado de São Paulo. 12 morreram. O número de casos deste ano ainda não foi divulgado. Não existe perigo nenhum de um animal tratado, acompanhado, de algum membro da família pegar a doença. Então, é uma doença muito discriminada a leishmaniose. Para os especialistas, quando o assunto é proteger o ser humano da leishmaniose, o mais importante é a prevenção. A transmissão da doença é feita pelo mosquito palha, que pica o animal e depois o ser humano. O mosquito se reproduz em material orgânico, como folhas secas e fezes de animais. Por isso, para evitar a proliferação, é preciso manter os quintais limpos. Quem estuda a leishmaniose acredita que o tratamento dos animais não vai aumentar o número de casos em seres humanos. A ciência hoje não diz nada que matar os cães vai reduzir a prevalência humana. Pelo contrário, ela diz que não reduz. A gente entende que alguns animais merecem esse direito e o proprietário a opção de fazer o tratamento dos cães ou talvez fazer a eutanásia desses animais. É um tratamento tão simples, que não é caro e tão eficaz, que não tem o porquê você sacrificar. Para tratar os cães infectados, os veterinários usam pelo menos um remédio que mata o protozoário da leishmaniose e três medicamentos injetáveis, sendo um deles antibiótico. O tratamento pode durar de seis meses a dois anos. O custo desse procedimento pode chegar a R$ 400,00 por mês. Segundo especialistas, existem drogas mais eficientes e baratas no exterior, mas elas ainda não foram registradas aqui no país. João Nilesa. Muito obrigada, Poliana.